...estado da Bahia para a legislatura 2021-2024. Não, é... Diante a fala dos colegas aí, e a gente está aqui para ser o... para passar o pensamento e a demanda do nosso povo. E essa semana, eu acho que outros colegas também, devem ter sido procurado pelos municípios, sobre a questão aí da falta de água, da impasa aí, da sacada, das torneiras. Então, vocês sabem, o variador é para-choque. Todos os colegas da comunidade, o povo confia em que nos procurava. Então, eu estou trazendo essa lembrança aqui, porque as pessoas ficam falando o que está acontecendo. Às vezes, o outro foi que eu fui me mandar um circula-ólogo no meu závio, já à noite, falando a respeito do motivo pelo qual está faltando água nos bairros. Agora, vocês imaginem, aqui na cidade faltando água nos bairros, nas ruas, e na zona rural, onde a água já chega de certa dificuldade, chega precariamente, ruim, como é que acontece o povo, e no final do mês, a conta não falha. E, por sinal, muito caro. A gente sabe aí que o consumidor está pagando as suas contas mensais e não é barato. Então, portanto, eu estou deixando essa alerta aqui na casa, para que, se for manutenção, ou o que está acontecendo, para que, em base, faça o comunicado, assim, via carro de som, para que a população tenha um conhecimento com antecedência, para que os mesmos possam se prevenir e armazenar água nas suas casas. Então, eu estou aqui transmitindo o debate dessa semana, sobre essa questão da falta de água da empresa em base. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau.